Bom, boa noite a todas, né? E a todos. E a todas primeiro, principalmente porque é um auditório maciçamente de mulheres, né? Isso é muito bom na política pública. É até engraçado que eu faço parte do conceito econômico, e é tão engraçado, né? O conceito econômico é maciçamente, mais duramente, é composto por homens, né? E a ciência social é mais voluntariamente por mulheres. E aí, a gente já começa a perceber a disputa do cenário político brasileiro com a cidade. Primeiro, cumprimentar aqui o secretário Cristina Alberto, ao ânus, o nosso subsecretário de Associação Social, ao subsecretário dos Conselhos, à minha amiga Cleide, secretária de Instituto, eu acho que representa também, né? A parte feminina do governo aí, e poderada, porque é uma secretária de uma parte muito importante que tem a ver com tudo que a gente vai falar aqui nesses dois dias de conferência, porque, no final, a política pública, de fato, principalmente na área urbana, na área de saneamento, passa pela sua faixa, né? Então, é fundamental a abinação, é fundamental a sua presença aqui, né? Junto com a Patrícia, no nosso evento. A professora, ele saiu aqui agora, né? Representante aqui da Universidade Rural. Ao Miguel da Penilha, não sei se está aqui ainda, a professora da Penilha, acho que já saiu. Ao Sr. Walter Filho, que está boa agora também. A senhora Maria da Conceição, que está representando a Sociedade Organizada. A Malu, que faz parte também dos quadros da Secretaria, também representa aí a Sociedade Organizada. Enfim, ao Alan, que é meu amigo, está aqui, eu sou secretário do Rio de Janeiro, também na parte de assistência social. E a todos, né? Todas, a sociedade organizada, cada cidadão está aqui, especialmente as assistentes sociais, que são batalhadores aí de uma luta extremamente árdua nesse município. Eu sou secretário de uma pasta nova, é uma pasta que no Brasil ainda existe em poucos lugares, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos, agora a gente também absorveu a ciência, a tecnologia e a inovação. E eu queria, assim, antes de mais nada, dizer que, como me antecederam alguns aqui, que o Brasil passa por uma crise, né? Institucional, política, econômica, muito forte. Mas eu acho que a melhor maneira de dar resposta a qualquer tipo de crise política é a democracia. A melhor resposta aos problemas que a democracia cria é a própria democracia. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, antes de defender o debate de economia, o debate social, a gente tem que defender em que cenário a gente quer ter esse debate. Eu acho que esse debate tem que se dar na democracia. E, especificamente, sobre o nome do assunto, e aí, secretário, eu me parabenizo, parabenizo ao antes também, pela conferência, é dizer que é fundamental que os governos, ou que o governo municipal, entenda que nós que estamos aqui como secretários, e o próprio prefeito tem esse entendimento também, o prefeito Rogério de Boa, quem tem a oportunidade de já ver as suas colocações e outros cenários, outros debates, que nós sabemos disso, nós temos a obrigação de ser um governo participativo. Nós temos a obrigação de não simplesmente vender ré para a sociedade simplesmente porque ganhamos uma eleição, mas entender que a gente governa para quem votou com a gente e para quem também não votou com a gente, para quem concorda com o nosso pensamento político e para quem também discorda do nosso pensamento político, para quem produz política pública no município e para quem é assistido pela política pública do município. Porque não adianta a gente falar de democracia no microfone, de maneira bacana, e no dia a dia não dar voz à sociedade, principalmente à sociedade organizada. E vocês que militam nessa área de assistência social, talvez sejam, entre muitos atores desse debate político, entre aqueles que mais organizados estão. Eu acho que a grande diferença que a gente está tendo nesse momento do Brasil, que crises políticas institucionais, elas são cíclicas. E no Brasil, então, na nossa democracia tão pequena ainda, infelizmente, esses ciclos tendem a se repetir e não vai ser nem a primeira nem a última vez que nós vamos ver crises, principalmente no tamanho da crise econômica que nós estamos passando. Agora, acho que a grande diferença para quem principalmente acompanhou a década de 90 e o que nós estamos passando hoje, é que quando a crise econômica atingiu o Brasil na década de 90, não se tinha política de segurança social no Brasil como se tem hoje. Não se tinha política de assistência social no Brasil. E eu estou falando aqui como alguém que tinha mãe empregada doméstica e um pai porteiro, e viu a sua família ser desmontada exatamente pela perda do emprego, exatamente porque o pai era um novo político, exatamente porque a ruim é a perda do emprego, porque eu lembro muito bem a dificuldade que a minha família teve de buscar no Galsol e nós, lá com 13, 14, 12 anos, tivemos que trabalhar para poder ter um tipo de vida dentro de casa, porque não existia sequer aonde se buscar alguma alternativa, nem educacional, nem de assistência. Então, hoje o Brasil avançou muito. Hoje tem política de cota nas universidades, hoje a maneira de se chegar às universidades avançou, hoje nós temos ProUni, hoje nós temos Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ou seja, nós temos muitos programas que foram importantes no Brasil para que a gente, mesmo diante de uma crise econômica como essa, de 14 milhões de pessoas empregadas, a gente possa saber que existe, pelo menos, um norte. Existe alguma coisa pela qual a gente pode se guiar e tentar limpamente colocar a sociedade como um fio de esperança. Agora, a gente sabe também que essas políticas públicas todas, e estou falando aqui como alguém que foi oposição ao governo federal, saiu, e eu tenho tranquilidade para essa discussão, essas políticas não podem ser retrocedidas, porque elas não são políticas de governo, elas são políticas de Estado. E é fundamental que quem sente na cadeira entenda isso. E essa luta vai se dar no campo de batalha, vai se dar nas conferências municipais, nas conferências estaduais, na conferência nacional, vai se dar em passeada na rua. Esse é o grande debate que vamos fazer. E mais, democratizar cada vez mais o governo, para que a gente possa tomar decisão política, baseado sim, na sociedade organizada, naquilo que se pensa de melhor para o Brasil, e obviamente que concordar, discordar, ter uma linha direita ou esquerda ou centro, isso faz parte da democracia. Agora, o que está em jogo aqui, não é uma visão de mundo, ponto de vista só ideológico. O que está em jogo aqui, é a vida humana, é a dignidade humana, acho, inclusive, secretário, que o senhor tem hoje a parte de assistência social e direitos humanos, eu acho que é um tema que nós temos que debater profundamente. Agora mesmo, a Folha de São Paulo, hoje a Globo, o professor repórter, faz uma matéria no Hospital da Posse, em seis meses nós tivemos, no Hospital da Posse, quase 400 pessoas que entraram lá por arma de fogo. Baleados que entraram no Hospital da Posse. Ou seja, nós estamos vivendo também uma explosão de violência extremamente forte. E essa violência passa pelos direitos humanos. Essa violência passa por sabermos que precisamos de política, principalmente para a juventude de periferia, principalmente para a juventude negra, que é a que mais sofre e a que mais pratica a violência. E o município de Nova Iguaçu, ele tem uma característica muito importante. É a capital da Baixada, é a referência cultural da Baixada, é a referência econômica de muitos outros municípios da Baixada, mas tem também aqui uma concentração de renda perversa. Nós temos aqui estruturas funcionais que não devem nada a nenhum restaurante, a nenhum hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas temos também aqui 40% das crianças das escolas públicas vivendo abaixo da renda de zéria. Então, é perverso aqui, é claro, evidente, e é lado a lado, não é um bairro alto que vai ser lado a lado, a miséria e a riqueza vivendo juntos. E está na hora de pensar em também distribuição de renda, pensar também em inserir a população mais marginalizada em emprego de grande qualidade. Nós estamos trabalhando fortemente nessa área de inovação, startup, mas com o corte social, que é incluir a criança da escola pública, que é incluir o universitário, o periferia, nesse debate do futuro que vai gerar muitos empregos e muita renda, porque o emprego formal, esse que nós conhecemos, ele vai deixar de existir cada vez mais porque a automação vai tomar essas vadas e cada vez mais quem tiver o conhecimento do ponto de vista da inovação da tecnologia é que vai conseguir se colocar no mercado de trabalho. E é importante fazer essa discussão porque os nossos jovens, o nosso cidadão da Baixa da Sobrença tem que estar em seguida nesse processo. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, boa sorte nesse debate que isso aqui vire uma grande maior impressão e quanto mais pressão é que mais o governo vai poder se guiar novamente, democraticamente, seguir o norte e a gente poder ter uma política pública efetiva. E que Deus nos ajude a ter Nova Iguaçu como um marco na política de acesso social do Brasil e do Estado de Janeiro. Boa noite e boa discussão para todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.